Lua de São Jorge, lua deslumbrante Azul verdejante, calda de pavão Lua de São Jorge, cheia, branca, inteira a mão Roupinha, bandeira, solta na amplidão Lua de São Jorge, lua brasileira, lua do meu coração Lua de São Jorge, lua maravilha Mãe, irmã e filha de todos os pretos Lua de São Jorge, brilha nos altares Brilha nos lugares onde estou vivo Lua de São Jorge, brilha sobre os mares Brilha sobre o meu amor Lua de São Jorge, lua soberana Nobre porcelana, nobre porcelana Sobre a seda azul Lua de São Jorge, lua da alegria Não se vê um dia claro como tudo Lua de São Jorge, serazinha guia Lua de São Jorge, lua da alegria No Brasil, norte a sul Lua de São Jorge, lua da alegria Parana, na amplidão Parana! Parana! Parana, na amplidão Parana, na amplidão Lua de São Jorge, lua da alegria Abrarenão, Нás pakilão Lua da alegria Lua de São Jorge, lua da alegria 962, domę Freire, todas as nuvens Amém. Amém. Amém.